Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é amassada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal como tenho tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando há bruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca.